Aqui para a segunda parte, para quem estiver vendo no YouTube, depois que a gente baixar o conteúdo e colocar lá no YouTube, essa é a segunda parte que o Instagram corta durante, tem um período de uma hora aí. Então a gente vai voltar aqui, esperar só o pessoal, duvida feita a mão aqui, a Cintia, vamos ver se ela já entrou aqui. E Carlos, não, pronto, tá aqui. Voltamos. Minha bermuda pendurada aqui no fundo foi ótima. Ainda bem que não tem nada com as trajetoras. É que a gente está na entrada aqui, que na verdade a gente mora no mesmo lugar que é a escola, né? Que a gente alugou uma casa aqui, uma casa grande, e daí a gente fez metade da nossa casa para o fundo e metade para frente a gente fez a escola. Então é engraçado, porque daí, agora que está esse período de quarentena, que não está tendo aula, daí tem aquela história lá que você tem que ter uma roupa para sair, né? Daí tem um cabide aqui, que o pessoal deixa os jalecos aqui, daí eu deixei uma bermuda, uma camiseta pendurada ali, né? Daí é aquela beleza. É, eu vivi isso por muito tempo. Aí hoje a gente está separado do ateliê, mas eu confesso que assim, é uma outra questão também muito interessante que tem que ser pensada, né? Porque eu não sei se acontece com vocês, mas muitas vezes a gente acaba não tendo horários, né? E se você tem alguma coisa para fazer, você fala assim, vou descer, vou fazer. Já que estou lá, né? Então acaba acontecendo isso. Tem que... A gente já é um metabólico por natureza, nós dois, né? A gente já, tipo, acorda, nossa, eu tive uma ideia e não sei o quê, e já, né, conversando com a galera e vendo... E daí, assim, o fato da gente morar junto, eu sofri bastante. É, fizeram uma pergunta aí já, vamos encaixar, né? Já que a gente está fazendo, o pessoal está voltando aí, já vamos encaixar. Fizeram uma pergunta. Pergunta para eles como é que é a vida de casal dentro da cerâmica, né? Como é que vocês dois... Ah, em questão do negócio? Eu falo, se ele quiser separar de mim, que pelo menos ele continue meu sócio. Aí já tá bom. Não, mas a gente se dá muito bem sempre, né? O Carlos sempre teve empresa e eu sempre dei pitaco nas empresas dele. Ela já era minha sócia antes, né? Que ela ficava, eu chegava em casa, contava as coisas da outra empresa que eu tinha e ela falava, não, mas por que não fazem isso, não fazem aquilo, né? Então a gente sempre foi muito alinhado, assim, eu acho. Claro que não é, não vou dizer que são só flores, né? Ah, sim, sim. Tem horas que enche o saco, né? Tipo, tá lá dentro da nossa casa, né? Daí, sei lá, no sábado, no domingo. E daí, às vezes, a gente quer pensar nas coisas pessoais, né? Daí um fala para o outro, ah, e se a gente fizer isso e não sei o quê? Olha, vamos conversar disso amanhã, né? Vamos conversar de outra hora, porque, às vezes, realmente tem que dar um tempo, né? Senão você começa até a bater pino e daí vai contra, né? Justamente o que a gente buscou vir para essa vida. Não é uma vida com menos trabalho, com menos esforço, né? Mas eu acho que ela, que nem, por exemplo, aqui até na ateliê, a gente optou por só ter aulas à tarde e à noite, né? Na escola. Por quê? Porque às manhãs a gente dedica as nossas questões pessoais. Porque, senão, a gente realmente só trabalharia, né? O dia todo. Muita gente quer aula, às vezes, no sábado, né? Então, é uma coisa que a gente falou, que a gente só vai ter... O áudio está baixo? Está baixo para todo mundo? É. Não, acho que o Carlos fala baixinho mesmo. Ah, tá. Está tendo retorno de novo. Sério? Tira e conecta o seu paninho. Só tira e conecta de novo. Fala aí, César. Melhorou, melhorou? Melhorou? É. Foi. Ah, então tá bom. Então deve ter sido alguma coisa do fone. É. Mas tem que tomar bastante cuidado. É uma relação, assim, a gente se dá muito bem como casal. A gente é muito alinhado nas coisas, no pensamento. Mas, é, realmente, tem que tomar cuidado, assim. Senão, você só fala 24 horas. Alô. Sobre cerâmica e sobre negócio. Não aumentou, aumentou, aumentou. Melhorou? Tá. E eu acho que a gente tem um equilíbrio até interessante, porque eu sou muito com uma cabeça pra cá. A gente fala aqui pra frente, que é a escola, né? Que é a mão na massa, que é a gestão das pessoas, da equipe, a produção, a dinâmica. E ele tem o escritório dele lá pro fundo, que ele cuida do financeiro, do marketing, do comercial. Então, a gente tem essa divisão. Então, querendo ou não, os assuntos dele são novidades pra mim, vamos dizer assim. E os meus assuntos pra ele também. Então, a gente consegue gerenciar, assim. Mas, é bizarro. E você também aí, né? Você pode falar sobre isso também. É. A gente aqui é um pouquinho diferente ainda, porque eu sou muito desorganizada. A Mariana, que é a pessoa que é organizada. Mas a gente tá muito junto em tudo, né? Então, tem meio que uma separação do que fazer. Agora, assim, eu tô tentando deixar meio que a parte administrativa pra ela, que a pessoa tem mais organização. Pra eu não ficar me preocupando tudo, porque eu sou daquela pessoa que eu tive muitos problemas com isso na minha vida toda, nesse período de dar aula, de administrar ateliê. Que é, porque na hora de fazer as contas, de fazer o levantamento, você acaba se dispersando, né? Que uma pessoa só é tão ilegal. Aí, ela tá meio que agora cuidando dessa parte. Então, pra mim, tá facilitando muito. E eu já perdi dinheiro, já perdi por conta disso. Não por não saber fazer, mas por ser explicente. Então, acho que é meio por aí. Mas, assim, eu não vou dizer que é fácil, porque a gente convive o tempo todo, né? Então, você não tem aquela separação que, muitas vezes, é até meio interessante, porque daí você fica com... Não dá tempo de sentir saudade. Não. Então, é isso. É, isso é estranho. Eu acho que... Mas a gente sempre foi bem tranquilo, assim, né? De ser independente, cada um faz as suas coisas. Mas a gente é ridículo, sabe? Tipo, ah, vou fazer academia. A gente vai junto pra academia, entendeu? Então. Não precisava. Mas isso aí, a gente não enjoa. A gente não enjoa de você. É. Por enquanto, tá tudo bem, gente. Não, a gente tem momentos. Até tem momentos que tem que falar. Não, vai fazer alguma coisa. Tipo, sai. Sai dos seus amigos. Vai, sabe? Não dá, né? Tem que ter a tua individualidade, né? Isso. Mas eu acho que a gente vem se virando muito bem, assim. Tanto como casal, tanto como negócio, né? Eu acho que a gente teve alguns momentos, às vezes, que eu quero... Eu sou o que mais, assim, puxa que eu quero que a coisa ande mais rápido. Sabe? Eu sempre fui, assim, tipo... É que eu vim do universo, né? Eu tive agência de marketing digital. Tinha quase 30 funcionários. Então, eu tinha uma coisa mais, assim, empresa, né? Aquela coisa mais... E eu vivia nesse universo aí, agora, startups, que tudo tem que crescer rápido. E eu tive... E pra mim, também, foi uma experiência muito legal da cerâmica, né? Que é justamente de aprender que tudo tem seu tempo. Que não adianta, tem coisa que não adianta a gente querer acelerar, né? Que daí vai ter um efeito contrário, né? Muitas vezes eu vou lá, vamos criar, vender mais, né? Por exemplo, a parte de encomendas, né? Teve uma época que daí a gente... Ah, vamos pegar mais encomendas. Vamos pegar gente pra ajudar, né? Só que daí você começa, também, a perder o controle, né? E passa... Eu não tô dizendo que não funcione. Até isso que a gente já chegou a se questionar sobre isso. Por exemplo, o Estúdio Neves, né? O Estúdio Neves é um exemplo pra nós. Sensacional. Tem que ser pra todo mundo, né? Que eles conseguiram manter uma pegada artesanal quase... Só que eles têm uma produção, né? Vamos dizer assim, semi-industrial. É, o Alex, acho que até tem no site deles lá que eles falam que é uma produção artesanal com uma metodologia industriada, alguma coisa assim. E a gente viu, inclusive, lá na Espanha, né? Que a gente já foi por três vezes lá estudar. Eu fui na última vez junto, né? Que eles têm essa cultura também, até o pessoal mais novo lá, que tem o Samper, né? Que é um cara fantástico, assim. Que, se vocês não conhecem, procura aí, Samperi, né? Com S-A-M-P-R-E. E ele é lá de Labisbal, né? Onde tem a escola. É de Barcelona mesmo. Barcelona, é. O ateliê dele é em Labisbal. E ele tem... O ateliê dele é, assim, fantástico. Fantástico. Porque ele criou, assim, todo... Ele pensou muito todo o processo. Então, ele criou bancadas otimizadas de trabalho. É espetacular, assim. Tipo, ele faz... Ele trabalha muito com molde de gesso, né? Então, ele tem um ateliê muito bem estruturado, né? Em que ele ganha tempo e ganha produtividade, né? Tendo ferramental, né? Tendo processos. Porque eu acho que isso é uma coisa que eu vejo, por exemplo, das pessoas falar, mas eu consigo, né? Viver de cerâmica só de fazer peças. Você consegue, né? Mas você primeiro, além de aprender também a cerâmica, você vai ter que estudar um pouco sobre processos, né? Para você ter uma linha otimizada de produção, né? Para você não ter desperdício, né? Para você... Muitas coisas, às vezes, que você faz de uma forma muito... Apesar de ser artesanal, né? Vou dizer manual, assim, no sentido coisas que não precisavam ser, né? Que muitas vezes, que nem você faz altas ferramentas. A gente fica lá tirando as suas ferramentas, né? E isso você está ganhando tempo, né? Para se dedicar ao que? É o que é importante. Que é ter qualidade na peça, né? Ter um estilo próprio, ter um design, né? Ter uma qualidade. Então, eu sou contra, né? Talvez... E, mais uma vez, eu não sou ceramista, tá? Eu sou o marido da ceramista e tenho o visão do negócio. Mas eu sou contra essa coisa, assim, do... Ah, tipo, vou quebrar... A artesanal tem que ir lá com a picareta e ficar quebrando a pedra, né? Assim, cara, se eu tenho uma britadeira que pode me ajudar a quebrar aquela pedra, não é rápida. Vou pegar e partir daquela pedra e fazer, né? Estou usando um exemplo, né? Mas assim, eu tenho a diferença com a cerâmica, né? Tem certos processos que não tem problema você otimizar. E isso, o que vai acontecer? Vai fazer com que você tenha uma produção a um custo mais baixo, né? Que você vai conseguir produzir, às vezes, uma maior quantidade ou uma melhor qualidade, né? Porque daí você vai dedicar tempo ao que realmente é importante, né? E daí, isso valoriza suas peças, sua produção. Você consegue, tanto na minha, o Estúdio Neves lá, que está fazendo restaurante, né? Que faz os maiores restaurantes do mundo, né? Quem não conhece, alguém perguntou o que é Estúdio Neves. Estrutura no Instagram, né? Eles moram lá em Portugal, eles são em São Paulo, né? E hoje, eles produzem peças de cerâmica para os maiores restaurantes do mundo. Só restaurantes com estrela Michelin, né? E é um casal também, né? É um casal também. Esse negócio dá certo. Exatamente. Pois é. Quem aí está assistindo a live que é investir na cerâmica, convence o marido, a esposa trabalhar junto, que dá boa. Exatamente. Mas é isso que você estava falando, só para entrar nessa linha aí. E eu acho que é assim, uma pessoa acabou de perguntar aqui. Compensa eu fazer curso em ateliês ou compensa eu fazer uma faculdade, um curso técnico? Eu acho que é assim, né? A gente precisa pensar hoje na cerâmica. No nosso caso, em particular, vamos falar a gente aqui. A gente está pensando assim, né? Você está pensando na mente de vamos melhorar algum processo, facilitar algum processo. Essa é uma mentalidade de quem está pensando fora da caixa. E aí, a gente tem que lidar com esse universo. E muitas vezes, eu não vou falar assim aos jovens, mas acho que assim, são as pessoas que estão mais entrando nos mais jovens que estão afim de encarar isso. E para mim, aconteceu um fato que eu achei surreal isso. Foi que no CONTAF do ano passado, o Caio me chamou para fazer alguma coisa e falou Ah, o que você quer fazer? Minha parte é torno, adoro torno, né? E gosto de facilitar o trabalho com torno. E aí, eu criei uma ferramenta com base, que ela já existe lá nos Estados Unidos, para centralizar a peça do torno. Para facilitar o processo de centralização. A gente se aproximou nessa época, eu acho. Então, para facilitar o processo de centralização. Só que eu pensei muito que eu tenho, e eu falei uma besteira e o pessoal caiu matando em cima, que era assim, eu pensei muito nas mulheres que são mais fracas para centralizar. E aí, o pessoal bateu, porque eu falei, ah, mas as mulheres são fracas. Não, gente, não é, não estou desmerecendo. Meu público, 90% é feminino de alunas. É porque, assim, eu tenho mulheres que têm força e a força facilita no torno para centralizar. E tem outras que têm dificuldades. Então, eu criei essa ferramenta, foi pensando nisso. E aí, foi legal. É uma coisa simples de fazer, fácil, que pode facilitar para alguém que tem dificuldade. Porque o torno é meio que um vilão, né? As pessoas se apaixonam no primeiro momento, mas depois se odeiam muito, falam assim, ah, é uma coisa assim. E aí, tá, fui lá, não contava, apresentei, porque a gente adorou e tal. Aí, depois, outras pessoas, mas isso não é cerâmica, isso é facilitar. Gente, é só um método para eu chegar no resultado, gente. É só para facilitar. Então, eu acho que é aí que a gente precisa abrir um pouquinho, mudar um pouquinho essa mentalidade, né? Começar a pensar, assim, eu faço cerâmica, cerâmica de qualidade, produtos bons, que atendam o mercado. Porque o Estúdio Neves, eu acho que o que eu admiro demais neles é essa busca deles, né? Quem entrou lá, quem acompanha, vê isso. Atender o público de restaurantes e coisas assim, gente, é muito responsabilidade para trabalhar com isso. Porque exige muito, muito cuidados com... São cuidados gerais, né? Em termos técnicos e coisas que a gente precisa tomar esse cuidado. Então, eles se preocuparam com isso. A estética, pode, para 100%, mas depois da estética tem a questão técnica. Não, mas eles deixam bem claro que eles prezam primeiro pela funcionalidade e que a estética vem em segundo lugar. Isso eu acho, assim, como designer, gente, isso me dá um calorzinho no coração, assim, tão bom. Mas eu entendo também que tem toda uma questão, porque a gente está falando essa coisa toda de mercado, mas tem também uma questão de valorizar o local. No sentido que eu penso, assim, isso eu peguei muito da Amanda, assim, ela veio dar alguns cursos aqui. Para mim ficou muito forte, depois que eu fui lá fazer o curso com o Narciso também. O Narciso é um ceramista que tem aqui em Curitiba, ele mora aqui na Serra do Mar e ele tem uma pegada muito, assim, ele conhece as rochas de olhar no barranco e tudo que ele usa, tipo, ele faz a massa dele com o caolinho que ele cata no barranco na estrada, assim, sabe? E esse tipo de coisa também é muito interessante no sentido de a gente perceber que a gente não está na China, então a gente não tem porcelana chinesa no Brasil. Isso, isso. E a gente não está na Europa, então a gente não tem a mesma massa que tem lá. A gente não está nos Estados Unidos, então a gente não tem os esmaltes dos Estados Unidos, não tem, gente. Não tem, não tem. Não tem dourado que não seja ouro no Brasil. Então, assim, é... A gente precisa entender que... A gente precisa criar peças de qualidade com que a gente tem acesso, né? E aquilo que a gente estava falando, né? A gente querer divulgar a cerâmica cada vez mais. Eu falava muito isso para o Carlos, até mesmo antes dele vir para ele trabalhar comigo, que é assim... Cara, quanto mais pessoas eu ensinar, quanto mais pessoas estiverem fazendo cerâmica, mais a gente vai ter comprando argila. Quanto mais a gente vai comprando argila, mais a gente vai ter querendo fazer argila para vender. Então, assim... O que você comprou hoje, esses tornos que vocês compraram hoje, é uma característica, que eu sempre bato na tecla. Quando eu comecei, gente, tinha um fusquinha e era aquilo por muitos e muitos anos. Depois, outros que eu não vou citar nomes, mas nunca evoluíram. E aí, quando viu que o mercado estava legal e uns começaram a evoluir, os outros foram atrás. Então, isso é tendência para a gente conseguir produtos. E aí, só para fomentar, eu estou acompanhando as lives do Larusco, que daqui a pouco tem o trabalho dele. A Clara Giorello também, que está lá na Argentina. E o Larusco é uma argentina que está aqui no Brasil. Mas eles falam uma coisa que tem hora que eu fico olhando e falo assim... Nossa, gente, será isso? Eles falam para a gente que na Argentina é muito mais difícil do que aqui no Brasil para fazer cerâmica. As coisas, os produtos, o negócio... Eu acho isso... Nossa, aqui a gente já tem todas essas dificuldades, que a gente ainda está no processo ainda de crescimento e de... Vamos dizer assim, de produzir a cerâmica. Porque são profissionais como vocês, que estão crescendo dessa maneira, que vai trazer outras pessoas junto. Porque você vai, por exemplo, vocês investiram na quantidade de tornos. Então, você já trouxe o fabricante desse torno, já teve um up, porque vocês compraram. E aí, vocês compram as massas. Então, é esse universo que a gente está crescendo. Então, é isso aí. Mas para concluir essa questão... Até fazendo um adendo ali, eu vi que alguém falou do Alex ali, que ele teve bastante dificuldade para a questão de conseguir matéria-prima. Eu acho que o Alex lá do Estúdio Neves. E a gente, não sei se todo mundo sabe, a gente foi buscar isso. Que é as argilas lá da Resende, que tem o Edder lá. E pelo que ele nos contou a história, que foi justamente o Alex que desenvolveu junto com ele, essas argilas, essa massa cerâmica lá, para poder produzir os utilitários. Porque ele tinha muita dificuldade de encontrar uma matéria-prima... Que desse o resultado que ele queria. Aí, o que ele foi fazer? Ele foi estudar sobre desenvolvimento de massas. Chegou num produtor e falou, eu quero que você faça, que eu vou comprar de você. Vamos fazer uma massa assim, assim, essa, porque eu preciso. E aí, assim, poxa, a gente faz isso? Tipo, de ir conversar com o produtor do nosso produto. Falar, cara, não está bom. Vamos melhorar isso. Então, já que vocês, desculpa aí, gente, só para cortar. Já que vocês tomaram esse assunto, a gente está surgindo um grupo novo de conversas no WhatsApp do CC Brás. E a gente está tentando juntar lá um pessoal para a gente poder fazer uma ação generalizada, para a gente conversar com os produtores de massa cerâmica. Porque, eu não sei se é o caso de vocês, mas é o meu caso, é o caso de muita gente. Tem muita gente trabalhando com pôneis seis, muita gente trabalhando para utilitário e muita gente sofrendo, porque as massas não estão atendendo essa linha de produto. Cara, é muita gente trabalhando, não é possível que não tenha interesse. É a maioria, é a maioria. Então, é a maioria. Não é possível que não tenha interesse desses produtores em produzir uma massa para esse lixo de mercado, gente. Não é possível. A gente se adequa. Então, a gente está se adequando às massas e não as massas se adequando a gente. A gente tem que sofrer para fazer determinados trabalhos por conta de uma massa. E não é, desculpa o pessoal da parte que produz massa, mas não é por questão técnica. Você acabou de dar um exemplo pelo Estúdio Neves. A gente tem a Amanda que fala sobre isso. A gente tem o Larusso ontem que entrou falando e desenvolvendo. É uma questão assim de, tem público, tem mercado, vamos fazer, gente, vamos. Tem gente querendo comprar e vocês vão vender. Eu acho que isso vem muito dessa, que a gente estava comentando lá no comecinho, dessa cultura dos ateliês que impõem, ah, tem que ser assim. Por exemplo, eu tenho vários alunos ou várias pessoas que a gente entra em contato ao longo do tempo, assim, que vem, ah, mas no ateliê que eu fazia aula, isso aqui é argila. Argila é essa massa aqui, não existe outra argila. E aí, o que acontece? A gente cria uma cultura de que é só isso que tem, sabe? E aí as pessoas aprendem e não questionam. Mas eu acho que é bom, porque é isso que você falou, né? A gente é jovem aqui na cerâmica, às vezes a gente fala umas coisas que as pessoas julgam, né? Mas a gente questiona. Tipo, mas por que tem que ser assim, sabe? Eu entendo um pouquinhozinho, sim, de massa, porque eu fiz um curso ali, porque eu li um livro lá, e me diz que, na verdade, dá. Então, por que que não tá dando, né? Sim, exatamente. É. Aí eu não preciso comprar a extrusora da Chimpo. Eles podem fazer a extrusada já na temperatura que eu preciso. Pois é. É, gente, a gente tava falando sobre assunto de negócio, coisa, uma coisa que já perguntou várias vezes, tá passando por aí, perguntando, e vocês já falaram sobre esse assunto. Fala um pouquinho. É, sobre precificação, né? Das peças. Vocês fizeram um vídeo, eu já assisti o vídeo todo lá no YouTube. Quando algumas pessoas me perguntam, eu falo, eu vou falar o que eu falo, que é assim, né? Eu tenho o meu método, muitas vezes, até empírico de precificação, que a gente tá tentando reformular aqui no ateliê, porque a gente quer baratear custos pra vender mais peças, e a gente quer chegar nesse resultado. E aí as pessoas me perguntam, e muitas vezes indico o vídeo de vocês pra falar, mas aí, assim, eu assisti o vídeo de vocês, achei super legal, tem toda aquela questão, vamos dizer assim, econômica, né? Você tá entendendo o processo, tudo isso, mas também tem aquela questão que muitos ceramistas não pensam e não fazem desse método por conta de não... Eu não sei se é por falta de conhecimento ou não gostar da parte, vamos dizer, matemática ou financeira, ou o que seja, né? Mas fala aí como é que vocês chegaram nesse resultado aí de precificação. Cadê a tabela? Vou falar um pouquinho, daí você ajuda depois. É, tem que fazer a tabela. Me falta quatro comentários no vídeo. É que o pessoal tem um pré-requisito, né? Vocês estão sabendo, né? Isso tem caído pré-requisito. É marketing, isso gente. É 90 aqui agora, ó. É estratégia de marketing. É estratégia de marketing. Tá certo. Pra você faquilhar o vídeo, pra mais gente querer aprender, né? Enfim, eu acho que a precificação começou lá no comecinho, aquela primeira feira que eu falei que eu fiz lá, no chute. E aí, depois, eu... O meu irmão, ele é economista, né? De formação, que eu falei que tem a escolinha. E eu sou a louca das planilhas do Excel. Adoro fazer planilha, cara. É verdade. Adoro. Eu não gosto de gerenciar elas, mas eu adoro fazer a planilha. Eu gosto da loja, por menos. Enfim. E aí, eu criei ali, com conhecimento básico de internet, lá, custo fixo, custo variável, mas o que é cada coisa. E daí, o meu irmão me ajudou também a pensar um pouco mais. Ele trabalhou muito tempo na FIEP. Ele fazia toda a parte financeira e do RH da FIEP aqui no Paraná, né? Então, ele tem uma noção boa, assim, principalmente de precificação pra indústria e tudo mais. E ele fez uma planilha, assim, tipo, ridícula de robusta, tanto que eu achava exagerada pra nossa realidade. Então, envolvendo custos de impostos e variáveis e não sei o quê. E aí, eu comecei a precificar as minhas peças ali. Mas o que que acontece? Uma vez eu li... Não sei se você conhece o Jono Smart, um ceramista britânico. Se eu conheço? É. Ah, gente, eu sou muito ruim pra nome, cara. Eu preciso ver a imagem. O Paulo tem a prova aí, né? Quer dizer, o caso. Mas é. O Paulo... Então, uma vez eu vi um texto desse cara, o Jono. Ele é, assim, um dos meus ídolos na cerâmica. Porque eu gosto do estilo dele e tudo mais. Ele é uma pessoa que tem um humor ácido maravilhoso. Ele falando essa questão da precificação. Que ele tinha uma pira, assim, porque ele é muito toque. Ele, tipo, tem um toque absurdo, assim. E aí, ele tem uma pira de cronometrar todas as peças que ele faz, assim. Até o momento... É. Até o momento que ele falou, cara, eu tô perdendo a minha vida cronometrando peça. E aí, o que ele fez? Ele começava a olhar pra peça e falar, vale tanto. Pronto. Resolveu a vida. Por quê? Mas isso eu acho que é uma coisa que a gente faz com um pouquinho de experiência. Que nem se, ah, já perdi dinheiro. A gente perdeu dinheiro também. Sim. Porque, assim, às vezes a gente subestima o custo de uma produção. Ou a gente vai ter um BO cabuloso no meio da produção, que nem aquela vez que eu tinha de meu forno. E daí, você vai ter que perder dinheiro ali mesmo, sabe? Às vezes, pra não perder um cliente ou pra não perder a tua reputação. Mas, eu considero isso num primeiro momento como investimento. Eu falo que a gente tá pagando a nossa pós-graduação, o nosso MBA ali. Porque você precisa ter histórico pra você saber o que você tá fazendo. Então, você precisa saber qual que é o real custo de você fazer uma peça. E custo não é só o quanto que a minha argila custou e quanto de tempo que eu gastei pra fazer. É o que que custou de mim eu vender essa peça, eu negociar com esse cliente, todo o processo de produção. E isso é uma coisa que a gente adquire com o tempo. E, por exemplo, ah, beleza. Eu tenho três ferramentas, mas eu preciso ou eu quero comprar mais uma. Então, eu preciso ter dinheiro pra comprar mais uma peça, mais ferramenta, né? Que nem a gente investiu em torno. Poxa, compramos seis torno, cara. É um baita do investimento. Como que a gente fez isso? A gente precisava faturar antes, né? Precisava ter lucro, né? Eu acho que isso é uma das coisas também que eu vejo, que eu sempre falo pra Cíntia, né? Dentro do... Às vezes, a gente ouve algumas pessoas falando... Parece que o lucro é ruim, né? É malvado. É malvado, né? Ah, é o capitalismo malvado. Mas, na verdade, o lucro, né? E o que que é o lucro? O lucro é justamente você paga todas as suas despesas, sejam elas despesas fixas, Você se paga. Você se paga. Então, você... O que que é o certo? É você ter um prolabore, né? Que é o seu salário. Então, ah, eu vou ganhar mil e quinhentos, dois mil, três mil, né? Esse prolabore, claro que ele vai se reajustando, né? Com o tempo, de acordo com a tua necessidade, de acordo com o teu negócio e vai faturando mais. Mas você tem que estabelecer isso, né? Pra eu ter o mínimo de condição de vida. Ah, eu preciso ganhar dois mil reais. Beleza. Isso vai entrar na conta. E a gente tem que separar a pessoa física daí da pessoa jurídica, né? Já falando, a partir do momento que você começa, né? Ter uma produção, começa a vender, né? Pro restaurante, as pessoas começam pedindo a taxa calda, aí você vai ter que ter um MEI, né? Vai ter que ter um simples, enfim. E isso é uma coisa, assim, que as pessoas, elas aprendem a duras penas que eu preciso separar o que é pessoa física tendo que a pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica precisa pagar todas essas minhas despesas, tanto as despesas da pessoa jurídica, né? Mas tem que também pagar o meu colaboro pra eu poder ter a minha vida pessoa física. E no final de tudo isso, ainda tem que sobrar dinheiro, né? Que é justamente o lucro. Por quê? Porque é o lucro que vai me proporcionar pra eu reinvestir no negócio, pra eu crescer, pra eu poder fazer investimentos, né? Pra eu poder investir, sei lá, em marketing, né? Pra eu poder crescer, né? Como pensando como empresa, um CNPJ, pra eu poder crescer e não ficar nessa corrida do rato, né? Essa coisa ali de ficar ali o resto da vida tendo que vender o almoço, né? Pra comprar a janta. Então, eu acho que isso que tem que ter na cabeça desde o início. Você precisa pensar numa estrutura de precificação que te proporcione, em primeiro lugar, ter uma vida digna, né? Segundo lugar, ter lucro, né? Porque daí sim, eu vou poder em algum momento lá na frente, né? Se eu tenho esse lucro, eu vou poder às vezes até recusar cliente, né? Porque às vezes acontece de você ter que pegar um cliente que você sabe que vai dar problema. Fazer aquilo que você não quer, não gosta. Exatamente. E você precisa pra poder manter. Exatamente. Eu acho que a Malu, que é ali o Terra Cerâmica, ela falou um negócio que é engraçado, tipo, ah, eu achei que tava tendo lucro, mas esqueci de me pagar. O que a gente se paga não é o lucro. Exatamente. O lucro é outra coisa, né? Mas eu acho que... Mas eu acho que assim, o que vocês estão falando, o que vocês dois estão falando é que o universo da cerâmica e isso eu tô falando meio que no geral é que, assim, as pessoas adoram fazer, adoram o por a mão, tudo, mas aí quando você quer dar esse passo além, né? Quer viver da cerâmica, quer transformar isso, aí você precisa parar e pensar, agora eu preciso pensar um pouquinho na parte administrativa, que eu sei que é chato. Tem gente que gosta. não é? Então, é, então, aí que tá. Aí o que que acontece? E esse manualzinho da qual você falou, você colocou lá, você explicou no seu vídeo, cara, esse manual, assim, tem, é, arrodo pra você achar. Sim! O problema das pessoas é que ela quer uma coisa assim, qual é o seu jeito de fazer o preço daquela peça? Você, ó, César, ó, eu pego essa peça minha aqui, não tem preço na caneca também. Ah, esse aqui tem. Aí, 35 reais. Mas por que que 35 reais? Então, assim, ó, o César vende por 35 reais, eu vou vender. Por 35 reais. Exato! Mas, o que acontece é assim, é o que a gente vai fazer esse valor, né? Sim, eu acho que é aquilo que eu comentei no começo, assim, o que eu cobro na minha peça inclui não só o meu custo, inclui a minha experiência, por exemplo, o nosso prato. Eu, dentro desse meu universo designer de C, o que que eu fiz? Eu criei uma coleção de peças fixa. Então, quando a gente vai vender um conjunto de jantar, eu tenho um catálogo, a pessoa escolhe quais peças daquele catálogo ela quer, escolhe o acabamento que ela quer, e aí, ela escolhe a quantidade de cada peça que ela quer, e eu monto um jogo de jantar pra ela personalizado dentro do que eu limitei. Isso pra mim funcionou porque eu consigo ter uma noção mais certa de qual que é o processo produtivo e o custo de cada peça de uma forma um pouco mais alta. Porque você já fez, você já passou, você, lá na frente, lá atrás, você pode ter tido prejuízo, aí você se ajustou, você se acertou, e você deixou aquilo como um parâmetro. Eu acho que as pessoas têm que pensar nisso. Uma coisa que ela tem que fazer sempre é anotar tudo que ela está fazendo pra depois ela já que ela não quer fazer o processo de planilha, de chegar a cálculo, só que isso vai bater naquela hora que quando surgir uma peça nova, né, diferente. Ou o pessoal que produz de uma forma mais intuitiva, que cada, por exemplo, é um processo muito artístico, cada peça é única, cada fornada é única. E aí, como é que você precifica isso? Uma peça que é única, ela tem um valor que é diferente do valor da minha peça, que é uma peça reproduzível. Uma peça que é única, ela tem o valor artístico envolvido naquilo, porque o meu valor artístico eu diluí ao longo de anos, em centenas de peças. Então, a gente tem uma diferenciação. Por mais que seja artesanal, eu otimizei o meu processo de produção. Quando você está fazendo uma peça única, artística, você não tem um processo de produção otimizado, porque ele é único, exclusivo. e acho que tem um outro fator aí que entra também, eu que vim muito da área de design, que tive agência, trabalhei muito com o que a gente chama do branding, que é justamente construção de marca. Então, é construir uma marca também. A gente vê aí que a cerâmica, que você compra aquela peça e às vezes se paga um valor que muitos olham e falam meu Deus, é muito caro, mas a pessoa tem que entender que por trás daquilo tem toda uma história, tem toda uma construção daquele nome. Então, a gente traz também conceitos do marketing, que é você também trabalhar a sua identidade, fazer, promover o seu negócio, construir a sua marca, tornar as tuas peças um objeto de desejo. Então, muitas vezes, até no próprio Instagram, você às vezes fazer boas fotos, bons vídeos, contar uma história daquela tua peça, quem está fazendo aquilo, por que está fazendo aquilo, isso tudo cria valor. Então, uma coisa é a gente olhar para aquela peça e falar, ah, eu gastei aqui de argila tantos reais, de esmalte tantos reais, a queima foi tantos reais, ah, vou cobrar aqui o dobro, estou chutando aqui fazendo um cálculo de padeiro, mas em cima disso, todo o estudo que você teve para chegar naquele resultado, toda essa construção que você fez, que nem aqui, a gente está aqui conversando, isso aqui é uma ação, é branding, eu estou tornando, você está tornando o seu nome conhecido, a gente está tornando o nosso nome conhecido através do que? Através de conteúdo, a gente está ajudando também as pessoas, está oferecendo algo para elas, mas isso para quê? Para os nomes, o teu nome ficar conhecido, então, isso também vai ser embutido no valor, é diferente daquela, então, por isso que acho que até a Cíntia falou que o custo lá que às vezes no começo você vai ter um valor mais barato, porque você não é conhecido, você não construiu aquilo ali, as pessoas não te conhecem, então, muitas vezes você vai ter que ter um valor mais barato, digamos assim, para que a pessoa conheça aquele teu produto, às vezes você criar um case de sucesso, então, vamos pensar isso, você vai produzir para restaurantes, para um café, você vai lá, vai produzir para aquele café e vai criar aquele case, vai mostrar, olha, eu produzi essas peças aqui que foram exclusivas, que isso, que aquilo, e a partir daquilo, novos cafés, novos restaurantes, não queria que você produza para eles, então, é dessa forma que você vai construindo também o teu valor, então, a gente não pode só olhar a precificação como, ah, é a matéria-prima, é isso, é o custo fixo, é aquilo, vezes X, igual, beleza, vou cobrar esse valor, tem o público também, que até agora citaram, pesquisa, estudo, tudo, exatamente. Eu acho que é isso, gente, eu acho que é difícil, esse assunto sempre é abordado sobre a precificação, mas o pessoal da cerâmica precisa entender todo esse conceito que a gente está passando, que vocês estão passando aí, e aí são os processos que você vai, é a mesma coisa, estudar, vocês vão tentar, não é o mesmo que fazer cerâmica, mas é isso. Eu acho que a gente, num primeiro momento, eu acho que o pessoal tem mais dificuldade, assim, a gente fala, eu estou começando, eu tive essa dificuldade, eu acredito que você também teve essa dificuldade, todo mundo, o gato está em gestão. Os meus alunos aqui, diariamente, quando eles começam a vender as peças, eles perguntam para a gente quanto que colam, aí, quando eu vou dar um preço para ele, eu falo assim, dentro do meu trabalho, do meu preço eu dou, só que aí, eu falo uma coisa para esse aluno, eu falo assim, você está levando em conta a mensalidade de aula que você está pagando que eu não pago? Se você for levar em conta isso, seu custo vai lá, aí eu falo assim, aí é com você, você precisa, é um outro fator que você está agregando de custo nessa peça. Eu acho que, num primeiro momento, eu lembro que eu fiz meio que uma pesquisa de mercado, vamos dizer assim, eu olhei o preço de outros ceramistas para peças similares, o que não era fácil na época, porque o povo não divulga o preço. não era fácil ainda. Né? Então, assim, o que eu fiz? Eu peguei aquilo e aí, eu tenho um péssimo negócio assim de autoestima, então, o Carlos me enche o saco, eu me menosprezava muito, eu falava, cara, não, minhas peças não valem isso, porque eu sei que ainda não está bom, porque eu sempre fui muito crítica com o meu trabalho e aí, até um momento que eu participei de uma feira, foi uma feira ou foi um curso que a Marina veio me puxar a orelha? Acho que foi uma feira. Foi uma feira, alguma coisa, alguma peça minha que eu publiquei e falei o preço e daí uma amiga minha que é a Marina lá de Porto Alegre que tem a Alma, Objeto Cerâmico, vocês conhecem? Ela me mandou uma mensagem no Insta e falou assim, miga, está muito barato isso aí, não vamos desvalorizar o mercado não, pode cobrar mais. É, isso é uma coisa também que a gente precisa ficar atento, que também existe todo um mercado, por mais que cada pessoa tenha um trabalho autoral, que vai acabar sendo diferente um do outro, a gente tem que também ter como base esse mercado como um todo, então tem que ter uma faixa, tem que estar dentro de uma faixa de preço até para que a gente não desvalorize também o mercado como um todo, então até é uma das coisas que é difícil para nós, né? Isso aconteceu comigo agora, no ano passado, em relação ao produto, mas assim, eu vejo assim, dentro da cerâmica é porque tem uma vertente muito grande, né? Tipo, tem N produtos que você produz, então muitas vezes não dá para você comparar, mas nesse caso, eu estava fazendo um produto específico, não sei se você já deve ter sido sondado para esse produto também, que é aqueles rostos para narguilha. Não, isso não. Não? Nossa, impressionante, porque todos os ateliês que eu conheço já foram sondados, e quando começou foi assim, eu não gosto de falar muito sobre esse produto porque existe toda aquela questão, você está fomentando uma indústria, mas eu sempre expliquei, gente, eu estou fazendo um produto para eu sobreviver do meu trabalho, então eu precisei fazer esse produto porque estava legal. Um cara apareceu com um produto e ele simplesmente falou assim, olha, esse produto eu trago para os Estados Unidos, ele custa X para chegar aqui e você dá conta de fazer, e era uma coisa simples, teoricamente, para eu dominar o seu domino torno, era muito fácil para fazer. Eu falei, tá, domino, nessa época eu trabalhava em outro ateliê. tá bom, tudo bem, vamos lá. E aí a gente chegou no valor X desse produto. E a gente foi os pioneiros, começamos a fazer, eram os únicos a fazer, aquela coisa de você é o único, você faz, não tem concorrência, beleza, ótimo. Aí, beleza, começou a fazer e começou a crescer, 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 aí o pessoal começou a valorizar por ter sido feito à mão, artesanal, essas coisas, começou a agregar valor e aí começou essa busca por diversos ateliês, as outras pessoas faziam, e aí esse produto girou por um período de uns três anos em alto. E aí começou essa questão que aconteceu, esse fato, a gente tinha um preço, que era um preço, eu juro para vocês, é um preço justo, não era preço absurdo, era um preço justo, mas era o que a gente podia fazer nas nossas, que a gente conseguiria fazer. uma questão de produtos, né? Isso, é. Então, beleza, aí começou a criar se outras pessoas começaram a fazer o mesmo produto, só que não sei como ele conseguiu baixar o preço para um preço além da metade. E aí, por que o cliente vai comprar a minha peça se praticamente o outro está produzindo a mesma coisa por um preço muito inferior? Então, isso é o que você acabou de falar. Foi uma questão onde outro mercado derrubou todo o mercado que a gente tinha por questão de preços. Acaba canibalizando o mercado. E daí, isso é o cuidado que tem que se tomar também, que a gente já estava falando, que justamente é diferente de uma pessoa que vive de cerâmica, exclusivamente daquilo, e muitas vezes uma pessoa que tem um outro trabalho. Não estou dizendo que é... não estou menosprezando ninguém, mas estou dizendo que são realidades diferentes. E daí, muitas vezes, a gente vê que essas pessoas que... Uma pessoa, às vezes, que tem uma outra fonte de renda, ela acaba jogando o preço lá embaixo porque não tem oção. Tipo, ah, vou ganhar aqui um extra, vou... Tenho tanto da argila, tenho isso e cobro tanto. Mas, eu acho que assim, dentro do universo que a gente trabalha, que a gente faz, a gente hoje tem um problema com as aulas nesse quesito. Mas, no universo de cerâmica que a gente faz, eu acho muito mais difícil isso acontecer porque é muito abrangente a quantidade de produtos e os tipos de produtos e aquilo lá vai bater na sua porta a hora que você for fazer porque você vai saber o custo está lá. Ele não é fictício. Então, por mais que você possa baixar o preço que você conquista o cliente, mas uma hora você vai ter que produzir a real. Nesse produto, você vai perceber que foi muito interessante. Nesse produto foi muito interessante porque era um produto único, mas o universo eu não sabia que era da cerâmica e tinha o produto. Chegou no ponto que eu parei de fazer porque não compensa fazer. Eu perdi o produto e falei assim, não, porque não vale a pena mais riscar a fazer. Mas isso assim, dentro dessa questão de precificação, eu acho que é muito isso. Eu acho que aí tem essa amplitude, e aí perguntaram ali, também fizeram uma pergunta sobre se a gente, quando vai negociar com o chefe de cozinha ou alguém de nome ou alguma coisa assim, se você chega a baixar o seu custo para conseguir fazer um portfólio ou então você se mantém. Eu acho que isso aí é, eu não sei, fala a opinião de vocês. Quando a gente está começando, a gente sujeita muitas opiniões que vêm em cima disso. Eu tenho uma opinião assim, eu concordo parcialmente com essa questão, porque assim, concordo, você precisa às vezes fazer um portfólio, mas ao mesmo tempo você precisa também se valorizar no sentido de sentar, por exemplo, tem aqui o chefe de cozinha, você vai fazer às vezes algo que é exclusivo para ele. Então você vai, por exemplo, a gente tem um restaurante em que foi pensada cada peça exclusiva para cada prato, para servir cada prato. Então isso tem valor. Aí você ganhou muitas vezes o cliente que uma outra pessoa, um concorrente, não vai às vezes conseguir prestar esse mesmo atendimento. Então eu acho que tem outros fatores envolvidos. Vou ser muito sincero que eu vejo. Às vezes eu vejo pessoas que não sabem nem como se portar, como atender bem esse chefe, entender a necessidade dele, a demanda dele, sentar junto para fazer o design dessa peça, porque é um processo de coautoria, vamos dizer assim, ele vai precisar daquela peça para alguma coisa específica e você vai ter que entrar com o teu know-how da cerâmica. Então isso tem valor. Quando você faz um processo desse, você agrega valor. E daí muitas vezes o preço é um só dos fatores. Eu acho que a gente se restringe muito quando pensa só no preço e para de prestar atenção em outros fatores que justamente vão agregar o valor. Eu tenho que me preocupar justamente em ter um melhor atendimento, entender o que ele precisa, em construir algo único. Em educar ele e estudar aquele processo produtivo, porque, por exemplo, eu poderia, eu não sei porque eu não faço torno, mas eu vejo, por exemplo, que um cilindro no torno é infinitamente mais rápido de ser feito do que um cilindro de placa, que é o que eu faço. Então, para mim, é muito custoso fazer uma caneca. Uma caneca, para mim, custa mais do que um prato em tempo de produção. Então, assim, como é que eu vou ganhar dinheiro fazendo caneca? Eu vou cobrar mais na minha caneca? Então, eu preciso entender que ou eu explico para o meu cliente que o meu processo de produção é mais caro ou o meu cliente vai olhar e vai falar por que eu vou pagar isso numa caneca? É, é educação, exatamente. E tem cliente que não adianta, que o cara só quer preço e daí, na boa, manda esse cara embora. Vai comprar. Vai mandar ele comprar na fábrica porque ele não vai valorizar o teu trabalho. Entendeu? Se chegar para você querendo, ah, você vai fazer uma caneca e já chegar com aquela mentalidade, mas isso já aconteceu muitas vezes. Ah, mas eu compro em pedreira por tantos reais uma louça? Então, eu compro em pedreira. Tipo isso. A pessoa não entendeu todo o conceito. Mas vocês entendem que aí tudo está tudo envolvido, né? Hoje, a cerâmica de restaurante está com esse boom muito legal porque, gente, precisa entender que está mudando o conceito deles com a cerâmica, né? Sim. O pessoal mete para uma rede do Roma e da vida, mas, tipo assim, é uma puta pessoa que faz uma arte muito fantástica em cima da cerâmica. Sim. Então, tipo assim, ela introduz um prato de cerâmica lá num programa de televisão, uma peça linda que as pessoas que nunca tinham visto, só aquele prato de vidro e de plástico e ver uma cerâmica. Nossa, que legal. Será que eu poderia ter isso na minha casa? Aí, ela vai pesquisar. Então, vai pesquisar e vai ver. Olha, não tem. Tem um ateliê aqui do meu lado que faz um prato desse. Ah, mas o preço é absurdo. Mas tudo bem. Aí, é aquela hora de você explicar, de você saber que você está fazendo uma coisa totalmente diferenciada que é que você está agregando esses valores. Eu acho que é muito por aí. A gente precisa... E aí, está tudo envolvido, né, gente? Melhorar a cerâmica, produzir, fazer coisas de qualidade, bons professores. Trazer o cliente no processo ou até fazer mais um adendo. O Estúdio Neves também, pegar mais uma vez eles como exemplo. O que eles fizeram? Eles levam os chefes de cozinha para dentro do estúdio. eles botam o cara para sentar no torno e falam ó, faz aí. Cara, quando a pessoa senta no torno e vê a dificuldade, daí ela dá valor. Entendeu? Então, é trazer teu cliente para dentro do teu processo. Ainda mais um cara que é um chef Isso para a gente teoricamente mais fácil, né? Porque a gente vai estar em contato direto com as pessoas. Você não vai estar criando uma linha que você vai vender lá. Você está fazendo o exclusivo para aquela pessoa estar fete a fete com ela. Então, é hora de você mudar esses artifícios a seu favor, né? A seu trabalho. Eu acho assim, eu trabalho com forno a lenha, forno elétrico. Aí, ontem, hoje o Larusso vai falar um pouquinho sobre isso, que ele trabalha com forno a lenha. Aí você começa, eu já vivenciei isso. Aí você vai para um forno a lenha, a dificuldade, o trabalho, o valor agregado para você produzir uma petróleo. É outra coisa. Aí, se você ficar com o seu forno escondido lá no meio do mato, não mostrar que aquilo é assim, só a ceramista que sabe. Só a ceramista que sabe como é o processo. O outro, a pessoa não sabe, gente. Parece que tem vergonha de mostrar. Não, tem que mostrar, Carol, olha isso aqui. Por que eu faço assim? Qual é o efeito? Quando você fala para uma pessoa, não, não, mas uma queima é assim, umas 8, 10 horas para subir a temperatura e mais umas 17 para esfriar o forno. Ou seja, se eu for botar uma peça no forno, é dois dias para eu tirar. Nossa, eu achei que era tipo 40 minutos. Não, não é um bolo, gente. Não é um bolo. Então, as pessoas, elas não conhecem o processo. E é nosso papel enquanto ceramista educar o mercado, porque é um mercado leigo. Sim, sim. E eu acho que tem mais uma coisa que é importante, a gente tinha até comentado isso. A gente vê hoje um boom na cerâmica, consequentemente, tem muita gente querendo viver de cerâmica. Porque é lindo, porque é glamuroso, porque fazer cerâmica é gostoso, porque fazer cerâmica é legal. E aí a gente passa por algumas situações de pessoas vindo falar com a gente do tipo assim, ah, eu estou fazendo lá na edícula da minha casa, comprei um torno, comprei um forno, agora eu preciso aprender a fazer cerâmica. Já estou para te levantar, agora só falta aprender cerâmica. Sério que você fez isso? Daí, tipo, é aquela coisa assim, uma pessoa vai botar na mão de um restaurante um monte de peça que vai trincar muito fácil, que vai embolorar tudo, que vai cair as alças, tudo. E aí o que acontece? Esse restaurante vai ficar com qual impressão da cerâmica artesanal? Sim. É. É outra coisa. Entra num negócio delicado. Eu sei disso e esse grupo que eu entrei agora essa semana tem um grupo de ceramistas pelos nomes lá bem conceituados. E aí discussões gerais e aí eu falei de uma coisa que assim, não é questão de levar mal. Você faz cerâmica há um tempo, você consegue bater o olho numa peça, não estou desmerecendo questão artística e questão de conceito. Mas você consegue bater um olho numa peça que é utilitária, que tem um propósito, que vai, por exemplo, lá na cozinha, que vai ser usado, que vai ser... Você bate um olho, você sabe identificar a qualidade daquilo em termos do trabalho que a gente faz, porque a gente vivenciou isso. E isso é queimar literalmente o filme. A gente precisa explicar para essas pessoas que estão entrando nesse universo cerâmico que é essa diferença. E eu acho que aí foi onde eu falei. Eu falei, gente, vocês como formadores de opinião, pessoas que estão no meio, vocês precisam, muitas vezes, explicar isso de uma maneira para o pessoal que está entrando. Isso foi uma discussão assim, todo mundo pergunta, mas eu posso fazer um prato e queimar mil graus? Aí eu tenho que explicar sempre. Se você for usar uma gila de alta e for queimar lá em mil graus, você não vai conseguir qualidade para isso. Então é isso. Acho que é onde a gente... Isso é um todo, a gente está falando de negócio, esse assunto foi lá para cima, mas eu acho que tudo está envolvido desde que você queira viver de cerâmica, achar o seu caminho na cerâmica. Não estou dizendo que você precisa trabalhar com utilitário, você pode achar uma outra coisa. Tem um pessoal que encontra dificuldades no utilitário, vai, por exemplo, para joias, bijuterias, tem um pessoal que vai. Então, eu acho que assim, a cerâmica aí é um, vamos dizer assim, um veículo para você se identificar, aí você vai se encontrar o método que você vai se encontrar nela, o método que você gosta de fazer, você faz direitinho, aí você vai criar um produto bacana e toda a criação de um produto envolve vários fatores que a gente precisa começar a aprender a também olhar para ele, né? Marketing, designer, desenvolvimento, venda, processo de produção, tudo isso passa dentro do universo de um ateliê de quem está querendo se profissionalizar e precisa olhar para esse lado. A gente, como ateliê, como professores, a gente está conversando sobre isso e a gente tem um pouco de entendimento sobre esse assunto, mas não são todos que têm. Então, muitas vezes, você pode buscar um ateliê para aprender e usufruir daquele processo, mas se aquele ateliê está limitado e não consegue te oferecer esse tipo de conhecimento da qual a gente está discutindo aqui sobre economia, sobre tudo mais, aí você tem que parar, olha, processo cerâmico, eu estou aprendendo. Agora os outros... Eu acho que não é nem função do ateliê ensinar isso, mas se a pessoa se propõe a ter isso como algo profissional, ela precisa buscar se trouxe. Mas eu acho que a cerâmica, ela tem um viés que acaba gerando essa, vou dizer confusão, mas assim, essa ilusão de que é uma coisa muito simples, porque você pode catar um pedaço de barro no seu quintal e fazer um potinho e enfiar numa fogueira e você vai ter cerâmica. Sabe? A gente tem produções extremamente culturais no nosso país que são muito simples, não simplório, mas simples num processo ancestral de se fazer cerâmica. E muitas vezes valorizado. Exato. E tem seu valor. Muitas vezes valorizado culturalmente porque aquele processo em si, as pessoas não conseguiam dar um... Tem muita gente que ganha dinheiro com essas pessoas, né? Nossa, eu já vi casos que é surreal. De exploração. É surreal. Então é isso. Tem uma forma muito simples de se fazer cerâmica, mas se você quer entrar num restaurante de alta gastronomia, você precisa se adequar à realidade num restaurante de alta gastronomia. Hoje mesmo eu vi, tem uma menina que ela é ilustradora, ela faz aparela, ela é Estúdio 812, se eu não me engano, aqui no Insta. E ela tá entediada em casa de quarentena, como todos nós, e aí ela postou lá, tô fazendo uns bichinhos de argila. Eu falei, nossa, ela modela. Ela não tá fazendo cerâmica. Ela reproduz os mesmos bichinhos que ela pinta na aquarela de argila. Aí ela deixa secar, pinta com tinta acrílica e tá a coisa mais linda. Porque ela não precisa queimar. Porque dentro da proposta dela é só pelo bichinho pra enfeitar. E tá super legal, sabe? Eu fiquei com vontade de comprar. Então, assim, depende do que você vai fazer. Aí a gente tava falando o negócio da argila, né? Poxa, tem muita gente precisando de argila pra cone 6. Vamos investir e tentar fazer o mercado produzir argila pra cone 6? Vamos. Tá, mas beleza. Eu não vou queimar em cone 6. Eu tenho um forno de baixa e eu quero usar uma forno de 800 graus. O que dá pra eu fazer? Qual é o material pra esse tipo de processo? E aí você precisa se informar sobre a sua realidade, né? Porque não adianta a gente querer forçar uma realidade que não é a nossa dentro do que a gente tem de possibilidades, né? Eu acho que é tudo uma questão de a pessoa se dispor a se esforçar, a estudar, a ir atrás, porque... Não menosprezar, e não menosprezar, né? Esse é o problema. As pessoas hoje menosprezam e acham justamente alguém que colocou aqui no comentário que o aluno faz ali dois meses de aula e pega uma encomenda de um restaurante, né? E, cara, a não ser que seja uma pessoa genial, né? Fora da curva, né? Sim, sim. Já deu duas horas. Já deu duas horas? Não vai. Meu, vai cortar o vídeo. Não tem que andar. Gente, é o seguinte. Eu vou depois salvar esses vídeos. A gente vai deixar lá no YouTube. Eu vou voltar só para a gente concluir, tá? Para a gente dar o tchau e a gente concluir tudo. E, gente, vai estar lá no YouTube depois. Foi muito sensacional, porque duas horas aqui e a gente falando ainda. Mas, legal, vamos voltar, tá? Só para concluir.